Mariana Mineira, Douglas Gaúcho. Dessa união nasce Carolina, uma mineiruxa linda por demais, que adora tomar chimarrão e assistir com o pai ao programa Cavalos Criolos. Ela começou assistindo comigo, primeiro sentadinha no sofá, ela não caminhava ainda, nem levantava. E depois de um tempo eu comecei a botar ela naqueles, acho que é xiqueirinhos que se chama, né? De criança. Sentava ali e ficava quietinha, todo sábado ela levantava, porque ela já levantava sete horas, então já preparava ela e eu punha ela ali. Inclusive a primeira vez que ela levantou dentro do xiqueirinho foi olhando o Cavalo Criolos. A primeira vez que ela tomou suco foi num sábado, assistindo ao programa. Eu acho isso muito legal dos dois, sabe? E ela vai gostando. Com a notícia de que nossa equipe estaria em Uberaba fazendo a cobertura da primeira exposição Passaporte de Minas Gerais. Quando eu falei pra ela que teria a exposição do Cavalo Criolos, que você ia estar fazendo a reportagem aqui e tal, uma semana antes da exposição, ela já ficou ansiosa. O dia que eu trouxe ela aqui, o primeiro dia da exposição, eu falei pra ela, Carolina, hoje a gente vai assistir a exposição do Cavalo Criolos. A primeira pergunta dela foi, a tia Valéria vai estar lá? Eu vim te pedir até, posso tirar uma foto com a minha filha? E aí um amigo nosso falou, aqui vai ser a pista do Criolo. E ela estava comigo no carrinho, de costas, ela falou, eu assisto todo sábado o Cavalo Criolos com o meu pai tomando mate. A final da Passaporte de Minas Gerais aconteceu no domingo do Dia das Mães. Foi uma correria danada. Já era de tardezinha, havia poucas pessoas no parque, quando Carolina chega acompanhada pelos pais. A menina de 3 anos e 9 meses parece um pouco encabulada. Me entrega um presentinho pelo Dia das Mães. E depois, dá aquele abraço apertado. Acho que ficou emocionado, até eu peço desculpa, gente. Obrigada, meu amor. Já vim um pouco preparada, só que esse primeiro contato, com certeza, até a emoção, né, de se encontrar. Com certeza, bloqueou ela um pouquinho, mas é normal. Em poucos minutos de conversa, eu e Carolina já estamos íntimas. Cheia de graça, a pequena experimenta o meu chapéu. Faz pose e fala do programa. Pena que eu não toquei meu iPad. E o que tem no teu iPad? Tem uma foto sua. Uma foto minha? É. Ai, não acredito. Tem um programa seu. Já tem o link do programa no iPad dela, ela clica, ela entra nas reportagens, e ela mesmo assiste sozinha. Eu olhei você hoje, quando eu estava me tocando. Pergunto se gosta de montar, ela diz que sim, que tem uma égua que se chama gamarra. Sempre que dá, anda com o pai. E a mamãe anda a cavalo ou não? Não anda. É mesmo? Eu tenho um pouco de medo, mas ela não. Ela vai, ela anda, ela passa a mão, ela já sabe direita e esquerda pela rédea. A conversa está boa, mas que tal a gente brincar um pouquinho? Carolina adora a ideia. E lá vamos nós. Está tudo muito divertido, mas Carolina reclama. Pena que aqui não tem nenhum cavalo. Não tinha. Até amanhã seguinte. E só esperando por nós duas. Procuro fazer com que Carolina chegue mais perto. Vejo que ela não tem medo, está fascinada e excitada com a possibilidade de montar sozinha pela primeira vez. A égua é muito mansa. Mesmo assim, a primeira volta é dentro do pátio. Se tem um programa hoje que resgata nossas raízes, é o programa Cavalo Crioulo. E você consegue ainda nos trazer toda a emoção da nossa infância, do nosso montar cavalo, andar na estância. Com certeza, o programa é sensacional. Ainda se ensaiando para andar só, Carolina conta com a ajuda de Paulo, que monitora a égua. Até que lá pelas tantas, ele se afasta e ela consegue andar sozinha. Dá gosto ver a alegria, a autoconfiança que Carolina adquire. Espero que tudo isso tenha sido tão especial para ela quanto foi para mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto